Mais um vídeo começando aqui no canal e hoje eu vou mostrar pra vocês como é andar com o trem da Brightline, o novo trem que liga Orlando a Miami. Hoje eu tô indo, na verdade, pra For Lauder Day, o que fica bem pertinho de Miami, e vou mostrar um pouquinho pra vocês de como é fazer esse passeio de trem. E essa entrada da estação do trem aqui da Brightline fica no terminal C do aeroporto de Orlando. Os tickets têm dois tipos de tarifa, uma é a tarifa Smart, que é a mais simples, e a outra é a tarifa Premium, e as duas vocês podem estar comprando com a nossa agência e parcelando em até 10 vezes sem juros. Caso vocês não tenham adquirido o ticket com antecedência, é possível estar fazendo a compra aqui nesses tótens, vocês conseguem ver todas as estações disponíveis e os horários dos trens. Aqui na frente já é a entrada, onde a gente mostra o ingresso pra acessar o trem. E aqui do lado é onde vocês fazem o despacho de bagagem, caso vocês tenham alguma mala grande pra despachar. Eu coloquei a minha mala aqui pra vocês terem uma ideia, eu posso levar a minha mala sem custo dentro do trem junto comigo, desde que ela siga os tamanhos permitidos. Então eu coloquei aqui a minha mala pra vocês verem, que ela tá bem certinho na medida aqui na linha que é permitida. Então a minha mala é uma standard bag, eu posso levar ela comigo dentro do trem sem nenhum custo. Se a minha mala passasse das dimensões permitidas, ó, aqui na linha preta, eu teria que pagar aí uma taxa pra despachar a minha mala. Aqui são todas as cidades que vocês podem estar indo de trem, saindo aqui de Orlando ou voltando, né, pra Orlando. Então o trem faz parada em West Palm Beach, Boca Raton, Fort Lauderdale, Aventura e Miami. Como tudo aqui nos Estados Unidos sempre tem uma lojinha, tem alguns produtinhos da Brightline. Essa garrafa tá 25 dólares. Tem camiseta, uma azul aqui, tem vela com o símbolo da Brightline, tem boné, tem um trenzinho. Olha que graça esse trenzinho, tá custando 12 dólares. Aqui tem uma área de espera com bar também, quem quiser tomar um drink. Tô esperando aqui com as minhas malas, dá o horário do trem. O trem sai 11h50, agora é 11h20. Tô esperando aqui com as minhas malas. Essa é a cabine da Tarifa Smart. Tem alguns assentos com mesinha. E tem os assentos normais. As malas despachadas vão assim. Nesse apoio, a gente bota as malas aqui, a minha mala é essa daqui, ó. Aí elas vão assim. O espaço pras pernas eu achei muito bom. Aqui tem uma mesinha pra gente baixar, fazer as refeições, né, fazer um lanche. Aqui na frente fica o menu, o cardápio, se a gente quiser comprar algum lanche que eles vendem aqui. Dá pra comprar bebidas, snacks, tem as opções. Vim filmar o banheiro pra vocês também. Banheiro bem espaçoso, aqui tem trocador pra criança. Vase sanitária, aqui tem um espelho. Achei o banheiro bem grande. Cheguei aqui na estação da Bright Line em Fort Lauderdale. Foram três horinhas de viagem. Super tranquilo, passou super rápido. Eu adorei essa experiência de viajar com o trem. Se você gostou desse vídeo, já deixe seu like, se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.